Olá Willian, estamos aqui diretamente da R-Coxa para mostrar para vocês algumas novidades, alguns produtos que estão aqui em lançamento. O primeiro é a nossa coxa Flores, que é uma coxa em veludo, veludo acetinado, uma coxa hiper macia, que ela está saindo a partir de R$ 205. Um outro produto, gente, muito vendável em nossa loja, são as toalhas Prismas Corações da linha Dele, saindo a partir de R$ 33. Gente, lembrando que esses valores que eu estou passando aqui são valores em atacado. O nosso atacado é a partir de 5 peças variadas. Você dona de casa, você sacoleira, você empreendedora, compra a partir de 5 peças variadas. E uma outra novidade em nossa loja é que você está comprando à vista, vai ter 10% de desconto. Estamos parcelando em todos os cartões de crédito, tem até 6 vezes sem acréscimo. Então não tem desculpa para você não ter uma renda extra, não ter uma própria renda. Aqui na R nós temos essas opções. O outro produto, gente, é a linha de hotelaria, que são os jogos de leções, 4 peças na cor branca. Você que tem pousada, você que tem hotel, motel, chalé, aqui na R Distribuidora, você consegue comprar esse kit no atacado a partir de R$ 127. É o kit 4 peças, onde contém o lençol de elástico, a coxa e duas fronhas, no 100% algodão, R$ 180 fios. E uma outra novidade que chegou aqui são as mantas que brilham no escuro, a diversão e a queridinha da rapaziada, da criançada, que ela no escuro, gente, ela ilumina, saindo a partir de R$ 40. Então convido todos vocês, telespectadores e seguidores do Ilha, do programa Top, a vir conhecer a nossa distribuidora, que ela fica localizada no Retorno da Coma, bem no viaduto, onde tem um posto de combustível na loja 108 AR Distribuidora. Aguardo todos vocês aqui.